Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vou fazer aqui uma tag personalizada aqui na nossa impressora jato de tinta Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é um alicate Que esse alicate eu tinha ele, tava guardado E eu falei, ah, perdi o alicate, não achava E aí eu consegui achar o alicate Bom, vocês vão gostar Então assiste até o final que eu vou mostrar pra vocês esse alicate aí Que você precisa ter na sua gráfica Pra você fazer as tags personalizadas aí na sua impressora Então vamos lá, vamos fazer aqui os ajustes pra imprimir a tag Laminar e aí eu mostro pra você o alicate Bom, a gente já tem a arte da nossa tag aqui que será impressa E detalhe, o cliente ele não vai colocar nenhum tipo de Instagram, WhatsApp aqui Só vai colocar o logo e aqui vai ter o furo, tá? Onde a gente vai ter o furo aqui da tag E aí, essa tag ela vai ter o tamanho de 4,5 por 5, tá? Então a gente tá usando aqui o tamanho 10 por 15 Que eu vou fazer só pra ilustrar aqui pra vocês Vamos ver se dá pra jogar aqui Ó, deu pra jogar aqui Eu vou mostrar só pra vocês aqui A parte da tag pronta, tá? E eu vou laminar ela lá Então vai ser mais ou menos assim Vamos usar o papel fotográfico 230 gramas, tá? Um papel muito bom Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, papel 230 gramas 10 por 15 Seria esse papel aqui, tá? Esse papel que eu uso pra fazer fotos também Mas nesse caso a gente vai usar pra fazer a tag personalizada, tá? A gente vai fazer a impressão dela aqui Então vamos vir aqui em arquivo Visualização de impressão Vamos em configuração Vamos configurar aqui Deixar ela aqui no tamanho Jogar aqui Pode ser no A6 Mas também pode ser no 4 por 6 aqui, ó Que é isso aqui que seria melhor Papel fotográfico Padrão Vamos colocar alto Ok Aplicar Ok, tá? A gente vai fazer a impressão aqui agora Vamos vir aqui e clicar em imprimir E vamos ver aqui A impressão E vamos ver aqui Acabou de terminar aqui a laminação A impressão, ó Ficou mais ou menos assim A tag, opa Ó E aí a gente vai fazer a laminação ali Usando o BUP, tá? E eu vou mostrar aqui também Pra vocês Bora lá colocar o papel aqui Pra fazer a laminação Ó Estamos usando o BUP, tá? Fosco Pode usar aí de outras cores De outra brilhoso Com outros efeitos Mas a gente tá fazendo isso aqui só Pra vocês verem Como é que fica o resultado final aqui Do nosso produto Do nosso material, tá? Lembrando que Quando você for fazer Faça com a folha inteira A4, né? Ó Aqui grudou Vamos Puxar aqui pra Pra sair aqui desse lado Ó Fica mais ou menos Assim, ó Já é laminado Agora a gente vai vir aqui E vai cortar O nosso produto Aqui, ó E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal. Terminamos aqui a nossa tag. Como vocês podem observar. Fica muito bonito. E aqui a parte do furo. Agora vamos lá. O alicate. Muito bom. Muito top. Para você fazer os furos da sua tag. Lembrando que você pode mexer aqui. Ele pode ir ajustando. Você pode escolher o tamanho do furo. Eu vou escolher esse menor aqui. Agora tem uma dificuldade aqui. Eu vou fazer esse furo com uma mão só. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estou sem pedestal aqui. Mas vamos tentar ajustar aqui. Ver se eu consigo fazer esse furo aí. Vamos lá. Ó. O alicate está aqui. Posiciona o alicate aqui. Você pode posicionar o alicate perto do furo que a gente fez. Vim. E apertar. Tá? Pode rodar ele assim. Aí você aperta bem. Ó. Já tem o furo aqui. Da nossa tag. Meu. Muito bom. Vamos aumentar aqui o furo. Colocar um furo. Maior. Vamos ver. Outro lado. Aí. Um furo maior. Vim aqui. Aproxima o nosso. Ó. Aperta. Eu gosto de rodar ele assim. Só para ele cortar bem. Olha o resultado final. Como é que fica. Tá? Ó. Fica muito bom. Você consegue fazer. Dá para a gente fazer também o furo no centro. Não tem problema. Só que é bom você colocar sempre uma marcação. Apertas. Eu gosto de fazer esse giro aqui. Apertar de novo. Para ele cortar bem. Ó. Tá aí. O resultado. E o que isso aqui é bom pessoal. Ó. Você pode fazer o seguinte. Pode comprar o cartão de visita. Ele grande. Tá. Tendo esse alicate. Você consegue fazer os furos da tag. Você vai pagar mais barato. No milheiro do cartão de visita. Vai cortar aí na sua guilhotina. E vai furar com isso daqui. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Porém você vai pegar um custo mais baixo de cartão de visita. E vai conseguir fazer os furos da tag. Normalmente ó. E não vai precisar nem laminar. Eu laminei porque eu estou usando papel fotográfico. Então. Para esse tipo de serviço. Eu gosto de laminar para ficar melhor. Aqui no verso. Você pode também usar o papel. Que ele é o papel dupla face fotográfico. E aí tem os dois lados. Que você consegue fazer a impressão. E você consegue fazer a tag na sua impressora aí. Normalmente. Então. É um serviço muito bom. Você pode fazer no mesmo dia. Entregar no mesmo dia para o seu cliente. Cliente de loja. Cliente varejista. No mesmo dia você consegue entregar esse tipo de produto. E você consegue comprar esse alicate. Eu comprei esse alicate por 30 reais. 30 reais. Tá? Na época. Faz uns dois anos ou mais. 30 reais. E está aqui ó. Minha mãe usou para furar chinelo. Usar um monte de coisa. E tem diversos furos. É porque está um pouquinho duro aqui. Mas você aperta ó. Ele vai trocando de buraco aqui ó. Então. Meu. É muito importante. Você ter. Esse tipo de produto aí. Esse tipo de material. Na sua gráfica. Para você fazer os furos aí. De tag. Entre outros furos. Tá? Dá para cortar bastante coisa. Com esse equipamento. Tá? E aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz tempo que eu não lancei vídeo no canal. Mas está aí. Esse alicate. Você precisa ter. Na sua gráfica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal aí pessoal. Tchau. Tchau.